Música Sensual, o movimento é sensual Sensual, o movimento é bem sexy Sexy, o movimento é bem sexy Sexy, já tá chegando o braga boss com essa dança que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para vencer isso aqui é bomba Mulherada se joga assim, assim, assim Assim todo mundo, uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho, mata embaixo Devagarinho, mata em cima Em cima Em cima Devagarinho, mata em baixo Em baixo Devagarinho, mata em cima Em cima Em cima Sensual, o movimento é sensual Sensual, o movimento é bem sexy Sexy, o movimento é bem sexy Sexy, já tá chegando o braga boss com essa dança que é uma bomba Bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba E os mamães usam santo é bomba Tudo que a rádio já toca é bomba Na boate já rola bomba Toda a galera já dança bomba Por isso pega na cintura E acaba E acaba E acaba 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 logo E acaba Finalmente você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças, trends e muito mais Link na descrição